Pois é, algumas cidades da região já tinham confirmado o primeiro caso da variante Delta da Covid-19 e é o que gera uma preocupação para todos que estão se cuidando, se preocupando com toda essa situação que nós estamos vivendo da pandemia e a CIS confirmou ontem o primeiro caso da variante Delta da Covid-19 aqui na cidade. A Secretaria de Saúde ainda está investigando e avaliando todo esse caso e a secretária está aqui do nosso lado para explicar e falar um pouquinho sobre isso. Cristiane Silvério, muito bom dia. Explica para a gente o que se tem de informações sobre esse caso da variante Delta confirmado aqui na cidade. Bom dia, Matheus. Bom dia, Jerônimo. Aos ouvintes. Nós recebemos, então, ontem, no período da tarde, a informação pelo Grupo de Vigilância do Estado, o Instituto Butantan, que faz, então, o sequenciamento genético no estado de São Paulo. A gente encaminha as amostras do RT-PCR e eles pegam, então, fazem a verificação dos grandes aglomerados, então, a CIS e os municípios aqui da região. E ontem nós recebemos, então, a informação de que nós temos três, foram identificados três amostras com a variante Delta. O que cabe a nós nesse momento é hoje fazer, então, a investigação. Então, a gente vai monitorar esses casos e entender se esses pacientes, eles vieram, foram contaminados em outro município ou a variante está presente, então, já são casos que a gente chama de autóctones, que são casos que foram contaminados aqui no município mesmo. O que a gente precisa, nesse momento, é dizer para a população que é uma variante muito mais transmissível e muito mais letal. Então, é nesse sentido que a gente faz, então, a orientação para a população de reforçar as medidas que a gente, todo mundo já sabe, a questão do uso da máscara é importantíssimo nesse momento e avançar na vacinação, Matheus, segunda dose. Na Secretaria de Saúde, o que muda com essa situação da chegada da Delta no mundo? O que nos cabe, a ação mais importante é fazer com que a população seja imunizada por completo. Então, nós temos que fazer ações para ampliar a cobertura de segunda dose. Então, inclusive, no feriado, a Secretaria da Saúde vai estar trabalhando, nós estamos fazendo uma ação específica para a população que está em tempo oportuno ou os faltosos, para a gente avançar na segunda dose. Nós temos cerca de 42 mil pessoas já vacinadas com segunda dose, mas nós temos faltosos. E nossa meta é diminuir o número de faltosos e avançar na vacinação para que a população, para que esses casos, principalmente de agravamento, não aconteçam. Nós estamos desmobilizando o leito nesse momento, uma pactuação regional nesse momento, porque a gente vê os dados epidemiológicos, então, diminuiu taxa de ocupação e diminuiu óbitos. Então, a gente consegue fazer essa desmobilização, mas sempre muito atento ao cenário epidemiológico. Cristiane, alguma novidade sobre a terceira dose para os idosos de 60, 70, 80 e 90 anos? Que até então o governo estava divulgando na mídia, mas chegou alguma coisa oficialmente para a Secretaria? É, a gente tem a informação de que isso vai acontecer, mas a logística, como é que isso vai funcionar ainda, a Secretaria de Estado ainda não sinalizou para os municípios. Beleza, Geronimo, alguma dúvida aí, alguma pergunta para a secretária? Olha, Matheus, não tenho pergunta não, eu só acho que é bem esclarecedora essa matéria, e eu acho que a questão que fica é sobre isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado em relação a essa variante delta. E qual o recado que eu gostaria que ela desse, reforçasse, principalmente para as pessoas que não estão usando mais máscara, Matheus? Sabe por quê? Ontem eu dei uma rodada na cidade e eu percebi isso, as pessoas estão abandonando as máscaras. Eu gostaria de um recado da secretária em relação a isso. O pessoal parou de usar máscara. Exatamente, o Geronimo está comentando sobre essa questão, que muita gente deu uma relaxada nessa questão do uso de máscara, a gente percebe em alguns pontos na cidade. Isso também é uma preocupação para a secretaria? Com certeza, inclusive nós, com as equipes de saúde, precisamos pensar em estratégias para sensibilizar a população, porque é imprescindível essa barreira para que a gente não se contamine. Então, é difícil, é uma mudança de comportamento. Nós estamos desde o ano passado, desde março do ano passado, né? Já nessa necessidade do uso de máscara e nesse momento, inclusive, com esses resultados das novas variantes, nós precisamos manter. A gente sabe que em outros países, né, que afrouxaram o uso da máscara, isso foi imprescindível no aumento de casos e no aumento de óbitos. Então, nós não podemos, nesse momento, de forma alguma, deixar de usar máscara.